Eu estou aqui na bateria do mestre Zita, com essa música maravilhosa, rainha da bateria, Erika Janusa. Você disse que no seu primeiro ano você ficou mais nervosa, no desfile anterior, na verdade, você ficou mais nervosa do seu primeiro ano. E agora, já dá pra relaxar? Acho que eu vou sempre ficar nervosa, gente. Talvez eu ficando mais. Esse enredo, esse ano, mexeu muito comigo. Talvez seja por isso. Falar de Rosa Maria, mexeu comigo como mulher negra. Foi muito linda. Gente, essa fantasia é impressionante. Olha só essa lente, que coisa mais linda. Meu Deus! Como é interpretar a Rosa Maria? Eu coloquei essa lente pra dar uma dramatidade. Isso nós somos atristas, a gente sabe a importância da composição de um personagem. E eu venho aí apresentando a Rosa num momento feitiçaria, onde ela tinha visões, onde as pessoas diziam que, na verdade, ela estava louca. Mas será que ela estava possuída? Será que ela realmente tinha visões? Então é esse momento, eu gosto. Tá bom, desfile. É com vocês aí no estúdio. E é lindo ver como ela se envolveu com essa bateria, né? Ela realmente, a bateria abraçou a Erika, e a Erika não faltava a nenhum compromisso. Ela estava sempre junto deles. E ela é linda, maravilhosa. Fez homenagens incríveis, né? Chegou sempre se arrumando, muito bela pros ensaios, participou ativamente e conquistou não só a bateria, como a escola toda. Não é que todos. Érika entra pra história das rainhas, como a rainha que usou seu cargo para ir além do biquíni, do maior da beleza física. No ano passado, ela compôs personagens tipo Monique Evans, tipo Luma, tipo Rosa Soares. Então ela homenageou grandes mulheres do samba, no ano passado. E esse ano, ela fez uma linha de enredos da escola dela, e cada vez ela ia com um enredo. Então ela está marcando a história como uma rainha de composição de personagens. Grande Erika Janusa. Vitor, cadê você, hein? Olha, o Carnaval Carioca tem uma energia que a gente, que não é carioca, consegue pegar na hora. Essa galera, quer ver? Eles pedem. Vocês vieram de onde? De ouro preço, Minas Gerais. Ouro preço, quantas horas de viagem? 10 horas. Só pra estar aqui. Já pode estar aqui no Rio de Janeiro, curtiram essa maravilha, felicidade. O Carnaval daqui é o melhor do mundo. Ai, olha essa região. Olha essa galera. Nas dienas tem dois ônibus. Dois ônibus. Dois ônibus. Gente, a galera lá de Minas Gerais, pra curtir o Carnaval aqui, pra terminar, vamos fazer o Ola. Vamos fazer o Ola, ó. Começa a dinâmica, vamos lá, vamos lá. É com vocês. Adorei. Animadíssimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho